MÚSICA 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 Tchau, tchau. E a forra da frase na mão também. Então é isso que a gente vai ler aqui, tá? Agora, antes de começar, já abençoando em nome do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Amém. Então vamos nessa, gurizada. Conhecendo tanto a derrota... Nós conhecemos a derrota, né, gurizada? Pense como nós conhecemos a derrota. Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória. Andando por aí, derramando... Aí, aí, aí... Tá vendo como é bom estudar, rapaz? Parei. Conhecendo tanto a derrota quanto a vitória. Andando por aí, derramando lágrimas. É assim que se torna um verdadeiro homem. Urra. Então já chorei bastante. Já perdi bastante. Conhecemos algumas vitórias? Claro que conhecemos. Conhecemos também. Então, gurizada, vamos marcha aqui. Minutão já tá na tela. Só deixa ele bonitinho aqui. E aproveitando o minuto zero. Vamos dar uma petiscada aqui no minuto zero. Vê! Qual é que é? Não, curto. Curto muito pegar ali no minuto seis. Daquele jeito ali já, tá ligado? Pela conexão aqui, né? Já tá... Tá... Tá feio a situação. Opa! Tá. Eu tô indo baixo por quê, rapaziada? Essa semana aí baixo é onde tá mais interessante, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Pelo menos pra mim. Então a gente tem que respeitar isso, não é mesmo? Porque afinal... Não é infinito, né? Não é dinheiro infinito, né? Então... Então a gente tem que respeitar. Então vamos lá. É... Até o momento... A porcaria isso aqui. Tá horrível. Péssimo. Mas então a gente vai ter que aguardar, gurizada. Tem que aguardar o minuto dois ali. Alguma coisa ali pra ver... Qual é que é esse? Alguma coisa brilha aqui. Porque até o momento... Esse grão tá parecendo que ele quer aplicar aquele bambu, conhece? Vamos lá, gurizada. Tamo aqui aonde? Minuto dois. Pra gente dar mais uma petiscada aqui. Pra ver qual é que é. Se esse lazarentinho vai tá soltando a boa. Primeiramente, deixa eu ver aqui no... No... No meu bagulho, no meu grupo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaziada. Antes... Deixa eu ver o que que tá... Tá alarmando aqui. O que tá alarmando aqui hoje aqui. Pra ver... Hum... Hum... Deixa eu ver... Cadê? Aqui. Vamos ver aqui. É. Tá soltando muito boi. Muita coisa assim, sabe? Muito boi, rato. E o tigre não. Isso quer dizer o quê? Que o tigre não tá muito bom, gurizada. O tigre não tá muito bom. E eu tô aqui, né? Porque eu sou guerreiro. Sou sonhador. Então vambora. Se nós é guerreiros, se nós é sonhador, isso continua. Não é mesmo? Pois bem. Hoje eu não tô usando muita regra do giro aqui. Tá girando mais na maluquice mesmo. Só respeitando os minutos ali. E tudo mais. E vendo se já tá dando algumas conexões. Interessante, né? Conexões. De forra. Vamos ver aí, né? Rapaz, quando você começa a entender mais. Começa a ver mais ou menos algum dessas paradas. Tá conectando outras. Você não precisa exatamente seguir, tá ligado? Dá pra você só se basear. Mas quando você é novo e tal. É bom seguir. Pra você não tomar bambu tão rápido assim. Então vamos lá. Tamo no minutão 3 aqui. Vamos ver qual é que é. O que vai acontecer aqui. Se vai dar buenos ou se vai dar muenex. Então vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tá? Minutão 3 é interessante, cara. Mas eu tô achando o jeito que tá. O jeito que tá indo aqui, gurizada. Eu sinto que vai vir uma laranja, tá? Não sei porque. O sentimento que eu tô tendo. É que vai ser laranja. Na minha cabeça. Não sei porque, mano. Quando fica muito assim, olha. Eu não costumo errar, tá? Aí vamos ver então, né? Se vir laranja. Eu espero que não, né? Espero que não vir a laranja. Espero que esteja totalmente errado. Então vamos ver aqui o que eu vou conseguir aqui. No minuto 4 ele tá querendo puxar. Eu quero que venha um sacão. Uma cartinha vermelha aí pra tá ajudando a gente. Vou dar uma petiscada aqui um pouco mais alto pra ver. Porque a baixa pelo visto tá ruim. Essa aqui eu chamo de mediano. Mediano não. Mediano é 8, né? Então aqui também tá esquisito. Vamos ver se... Nos outros minutos ele vem querer fazer alguma coisa. A partir do minuto 6 ali alguma coisa. Porque aqui no minuto 4, pelo visto... Ele não quer fazer nada. Então, vamos... Ó, agora que puxou isso aqui no meio... Então vamos ver. Bem na hora que eu... Bem na hora que eu... Desci ele liberou isso aqui. Mas aqui podia ajudar a gente a continuar... A petiscando aqui. Eu devia ter confiado. Ele quando vem no meio, às vezes... Enfim, é... Deixa eu ver aqui. Pô, mas eu não queria tentar tão alto. Porque eu não tô com uma banca bacana pra tentar algo tão alto, sabe? E dependendo... Se eu pegar isso aqui... Dependendo do que eu pegar... Dá muito bom, tá ligado? A gente consegue fazer alguma coisa bem interessante. Mas aqui também, dependendo do que vinha... A gente consegue fazer algo interessante. Tá ligado, gurizada? Só a partir daqui que não. Mas aí que tá o problema, né? E se vinha uma laranja? Se vinha uma laranja a gente vai tomar na cabeça... Vai tomar na cabeça... E eu tô achando que vai ser laranja, gurizada. Algo me diz que vai ser laranja. Não sei o porquê. Cara... Não boto fé. Será que vai ser laranja, mano? Olha, eu espero que não. Então vamos no semi-turbo aqui. Olha, agora que ele começou a puxar isso aqui novamente... Então talvez agora que esteja querendo puxar uma cartinha, viu? Porque agora que começou umas conexões aqui. Ó, viu? Olha, cara. Quase veio uma laranjinha. Tá, isso aqui já ajuda a gente. Já ajuda. Tá? Já ajuda. Já dá bom. Já dá bom. Já dá bom. Já dá hoje maravilhoso. Vamos que vamos. Eu falei pra vocês, gurizada. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Minutão seis. Naquele minuto eu não queria. Minutão seis entrou. Ele já começou a conectar algumas coisas. Eu disse pra você. Imagina ele liberar essa outra cartinha ali. Eu ia ficar louco se ia acontecer isso. Mas enfim, gurizada. Eu vou parando por aí, tá? Porque aqui já deu algo. E eu vi que não tá bom, tá? Também não tá ruim. Pagou o minutão. Minutão seis. Daquele jeito. Tá ligado? E é isso aí, mano. Então vamos aguardar mais tarde aí. Poder voltar no Tigrão aqui. Porque agora não sei não, tá? Muito obrigado, menino. Se você estiver aqui, aguardo vocês aí nas próximas cenas aí. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho